Manoel Jamais serás no ausente Já não estás a nosso lado Mas mesmo lá no além Tu estás aqui bem presente Já não estás a nosso lado Mas mesmo lá no além Tu estás aqui bem presente Quem nos deram essas noitadas Que contigo se viviam Em convívios de fulgor Noites belas, bem passadas Quando em silêncio se ouviam Teus lindos versos de amor Noites belas, bem passadas Quando em silêncio se ouviam Teus lindos versos de amor Cada um é um pincel Que para ti quer cantar No abraço de amizade Oente é breve Manoel Guardei aberto o lugar Que de ti Temos saudade Oente é breve Manoel Guardei aberto o lugar Que de ti Temos saudade Amém Amém Amém